É um daily vlog É, eu vou fazer um vlog Lá no YouTube falando Que os bombeiros me ligaram Hoje de manhã Agora tão falando que eu sou serralheiro Eu fico horrível Eu fico pistola Eu fico puto Agora eu fico falando que eu sou bombeiro Eu fico falando que eu sou serralheiro O que? Eu não passei meu nome pra ninguém É de verbo Eu fico puto Eu fico pistola Eu fico horrível Esse vídeo que vai sair junto com o vlog Foda-se Eu vou fazer DVD de casa também Eu vou filmar Vai sair hoje também Eu tô muito puto Tô muito riffle Tô bolado Eu vou fazer DVD de casa De história Tem que fazer Ah, os amiguinhos de Isabel Quer dizer que me assistem, né? Tá bom Eu fui confundido hoje Eu fui chamar de bombeiro Vou chamar de serralheiro Eu vou fazer um DVD de casa Vou botar a câmera aqui É triste Tem um negócio desse É foda, mano Tem que ligar essa porra de computador Vai, computador Liga aí Vou fazer um DVD de casa Bora 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 com esse DVD de casa Isso é louco Olha a louça Bora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.